Música Observar aves é fácil, não requer prática nem habilidade. O programa Fiscais da Natureza está hoje no Avistar, para te mostrar uma visão totalmente nova e fascinante das aves. O Parque Vila Lobos em São Paulo recebeu no mês de maio o Avistar, a maior feira de observação de aves da América Latina. Realizado ao ar livre e aberto ao público, o evento apresentou o congresso com palestrantes nacionais e internacionais, ornitólogos, bird watchers e consagrados fotógrafos. A troca de ideias e principalmente a veiculação dessa ideia de observar aves no campo, nas cidades, nas praias, em qualquer parte do país, é a principal vantagem do evento. Existem várias pessoas que estão aqui caminhando, que estão surpresas com o evento, de ter um evento desse. Cada um, você pode parar, qualquer pessoa aqui, todo mundo gosta de passarinho, de uma forma ou de outra. E as pessoas que geralmente se abraçam mesmo, esse hobby de observação de pássaros, ele não tolera mais, por exemplo, ver um vizinho cortar a mata, ah, está cortando ali, ele começa a querer saber se o vizinho tem uma licença para cortar, ele começa a ser mais chato com esse negócio de preservação. Com cerca de 100 milhões de praticantes em todo o mundo, a prática de observação de aves tem crescido muito no Brasil. É uma atividade praticada ao ar livre, em parques, fazendas, campo ou cidade. Os observadores se interessam somente por aves livres. A ideia é que todo mundo tem um parque em casa, né? Deixa as árvores, planta mais árvores e todo mundo fica feliz. É hora de olharmos para a natureza, ver o que ela nos oferece e aprender a conviver pacificamente com ela. Para que num parque como esse, num dia de sol, que nem está aqui agora, fácil, fácil, se você observa, sei lá, umas 30, 40 espécies, né? E as aves, na verdade, estão muito mais próximas da gente do que as pessoas conseguem perceber. Este foi o sétimo encontro brasileiro de observação de aves, que contou também com o lançamento de livros e expositores, apresentando os principais destinos de observação no Brasil e na América Latina. Então, nossa proposta é achar os lugares mais belos e mais acessíveis para poder ver as coisas raras do Brasil, né? Eu levo a pessoa que está disposta a acordar às 4 da manhã para ver a fauna mesmo. Ele não está interessado em pegar uma praia, ele não relaxa, ele está, assim, com certa emoção para querer ver a fauna. Um destaque dessa edição do Avistar foi a retrospectiva dos 5 anos do concurso Avistar de Fotografia Aves Brasileiras, contada através de uma exposição de fotos dos vencedores das edições anteriores. No Avistar, os princípios básicos de identificação e conhecimento das aves ficam expostos em estandes. O evento é um marco na conservação e proteção da nossa ave fauna. A intenção do evento, além do encontro desses profissionais, foi chamar a atenção do público para essa prática, que já é característica de todos nós. Só falta um pouquinho de atenção para conseguir enxergar com outros olhos. E aí, gostaram da matéria? Vocês viram, né? Não precisa ser um especialista para a prática de observação. Mas para esse hobby continuar, é preciso preservar o ambiente que vivemos. O Programa Fiscais da Natureza fica por aqui. Um beijo para todos vocês e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto